Fala galera, tudo bem, beleza? Bom dia pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou a Priscila Eu sou o Marcel E estamos aqui na segunda-feira, dia 3 de março de 2023 Na queridinha do Paraíso do Litoral, Sununga É, viemos aqui ver esse espetáculo que tá a Sununga hoje E não vamos perder tempo não, já vamos mostrar pra vocês Olha o espetáculo que está a Sununga Sununga em fúria hoje, dia 3 de abril de 2023 Agora são meio-dia, vamos dar uma olhada na Sununga? Olha só como está a Sununga hoje, gente A Sununga tá virada, a Sununga tá brava É a praia mais incontrolável de todo o litoral norte E quando tem ressaca, como tá tendo hoje aqui O mar tá mexido, o mar tá virado Ela se torna um espetáculo da natureza Olha isso, gente É maravilhosa a Sununga Mas hoje só pra apreciar É gente, hoje não dá nem pra ir na gruta que chora, viu? Nem na gruta que chora não dá pra ir Porque hoje a Sununga tá acordada, a Sununga tá brava Ondas, olha só, gente Ondas enormes Enormes estão se formando aqui na praia da Sununga Olha isso, é um espetáculo da natureza É, hoje o som de Deus tocando forte aqui na praia da Sununga E muito alto Esta é uma praia que a gente não recomenda nem pra crianças E nem pra idosos Pela sua inconstância, né? É um mar muito forte É um mar de tombo É a melhor praia do mundo pra prática de skinbird Fica aqui em Ubatuba, no litoral norte paulista Olha só isso, gente Mas ali na frente Fica a gruta que chora Mas olha como que tá a gruta que chora ali O mar já tá invadindo lá dentro da gruta Hoje não dá pra gente ir até lá, né? Por segurança não dá pra gente chegar ali até na gruta que chora Olha só que maravilha Olha, gente É perigoso Mas pra observar É um espetáculo Sununga em fúria Sununga tá acordada Sununga tá brava aqui em Ubatuba É, gente É uma praia que é a nossa queridinha, né? E assim virada, gente É lindo demais pra se ver, viu? Olha isso Olha a força das ondas A força da natureza Com a natureza Ninguém pode Eu vou descer só um pouquinho aqui Que aqui o bicho pega, viu, gente? Aqui o bicho pega Aqui Ó Vamos escutar um pouquinho o som de Deus aqui da Sununga Que hoje Ela tá que tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha essa onda que vem vindo agora, olha essa. Ondas enormes aqui da Sununga nesta segunda-feira, olha isso, gente. Olha isso, que altura tem essa onda, os 3 metros, 3, 4 metros, olha isso. A Sununga, eu acho que está mais brava hoje do que ontem. Ontem, ela estava também muito brava, mas hoje eu acho que ela está mais ainda. É o pico aqui da ressaca da Sununga, está sendo hoje nesta segunda-feira, neste dia 3 de abril de 2023. Espetaculares imagens dessa praia maravilhosa que amamos tanto. Gente, o mar está muito, muito lindo de se ver. E olha só, esse canto aqui, que é o canto direito da praia da Sununga, como vocês podem observar, o que acontece? A onda vem, ela bate na costeira ali, olha, já subiu a água até lá em cima da costeira. Ela bate lá em cima e ela volta também com uma onda lateral. É essa onda que o pessoal que pratica Skinbird aproveita para fazer o seu esporte. Lembrando sempre que essa praia é a melhor praia do mundo para essa prática desse esporte chamado Skinbird. Só que hoje, nem para esse pessoal, essa praia está própria. Essa praia está boa, né? Para se tomar o banho de mar ou até para praticar o esporte. Gente, o banho de mar aqui, a praia é própria, a água limpinha, perfeitinha. Só que para entrar no mar aqui, gente, ela tem que estar bem tranquilinha, bem tranquila mesmo. E mesmo assim, você tem que ter um conhecimento dessa praia, sim. E mesmo assim, ela se torna perigosa. É uma praia para você vir e contemplar essas belezas aqui dessa natureza. É, pessoal, e aqui na Sununga tem a gruta, né? Porém, hoje aí, com essa ressaca do mar, é impossível chegar até a gruta que chora. Olha isso, ó. Sununga em fúria! A Sununga está que está! A Sununga está virada! A Sununga está de ressaca! Aqui na praia da Sununga, ó. Bandeirinha verde da Setésbio. Mas como eu já disse para vocês, os cuidados aqui e no que eu aconselho vocês virem aqui na Sununga, ó. Vou aproveitar e molhar meu pé. Oh! Oh, a água da Sununga! Adoro essa praia, amo essa praia. É uma praia que eu e a Priscila a gente sempre vem para contemplar essa beleza, essa natureza ímpar. Olha isso, gente. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Tem a gruta que chora, que fica logo ali, mas hoje não dá para ir. Tem poucos quiosques aqui na Praia da Sununga, mas são quiosques excelentes. Tem banheiro público também, mas ao fundo ali, são três quiosques que tem aqui, ó. Vocês podem observar, pouca gente na Sununga e os que tem aqui estão todos aqui atentinhos, ligadinhos no mar aqui da Praia da Sununga. Para contemplar. Olha, a Priscila já também fazia umas fotos ali, que a gente é fanzaço da Praia da Sununga. Olha isso, gente. Sununga em fúria! Vou deixar vocês com as imagens, hein, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ontem na live o pessoal pediu para a gente vir na Sununga, já estava mais tarde, já perto do anoitecer Então a gente não deu para vir, mas demos sorte Porque hoje, nesta segunda-feira, até pelas imagens que eu vi de ontem também da Sununga Hoje é o dia que a Sununga está mais feroz Ondas gigantescas aqui na praia da Sununga É lindo demais, Deus com toda a sua perfeição e esse mar hoje totalmente furioso E vamos olhar o pé Maravilhosa Mais uma vez, agradeço ao meu Deus por nos dar a oportunidade, mais uma vez De estar vendo esse espetáculo da natureza aqui na praia da Sununga Logo ali na frente a ilha do Mar Virado Sununga, Sununga A Sununga não é brincadeira A Sununga não é brincadeira não É um mar de personalidade, esse mar da praia da Sununga, gente É isso aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo Nos siga também nas outras redes sociais e ativem o sininho de notificações Para receber nossos vídeos e lives em primeira mão Fiquem aí com essas imagens maravilhosas da praia da Sununga Tá brava, a Sununga tá brava E com o som dele, que aqui canta alto, hein Que é o som de Deus, valeu? Até mais, pessoal Até mais A Sununga tá brava A Sununga tá brava A Sununga tá brava E aí A Sununga tá brava Obrigado.